oi galera tudo beleza é que a gente vê desculpa pelo tempo que eu fiquei sem vídeos e rios é porque eu tô dizendo é porque toda muita prova do que é volta já foi volta às aulas daí eu estou lá porque prova é amanhã é um é um caos tudo vai só um videozinho rápido porque não deu tempo e sim vai demorar ainda um pouquinho vai sair o episódio primeiro da segunda temporada e depois eu vou voltar para programação normal do canal o próximo episódio dá tempo a estar diariamente eu sei lá que eu vou gostar mas eu não vou ficar é isso vamos falar uma teoria que eu acho que pode ser possível de acontecer logos e gladius e como vocês sabem já acabou dos lados eu vi o episódio final da série e é bem ó massa massa então ele é bem legal eu vou deixar o link da série do logos e gladius na descrição é do comunidade recrio bem legal bem feita é stop motion e também tivemos várias confirmações eu vi eles tiraram o vírus ronaldo do logos eu não sei como eles fizeram lá foi e eles meio que desativaram e depois ativaram tirar não sei o que fizeram depois ele voltou normal é que ela tinha que terminar com a gladius foi legal e eu espero que tem uma segunda temporada e sim bom como vocês sabem no episódio do confronto final primeira parte que é o episódio do confronto final primeira parte todos nós sabemos que é claro né que os hobbits derrotam os eletroniques mas o que aconteceu com os eletroniques depois daquilo onde estão os melo eletroniques na verdade só que as pessoas não aparecerem acho que é porque assim porque acho que eles vieram nas últimas cenas lá no lugar de estavam lanchando sei lá o que lá se você olhar bem lá no fundo você pode ver o mega eletroniques micro-ondas é isso mesmo o mega o mega eletroniques micro-ondas que é esse daqui ó vocês estão vendo ele tá com a amarela então eles podem estar lá não sei se teve outro eu não vi acho que apareceu acho que apareceu não né também galera é é não podemos esquecer que aqui ó que acho que são espaçados os numeriques e os olha o sobre o caso dos numeriques e dos megaletroniques dos números dos numeriques dos numeriques dos numeriques que eu não sei onde eles estão isso daí vai ser um caso pronto para depois de outra teoria porque sim eu tenho que trabalhar nas em mais coisas de eletroniques eu tenho poucos de eletroniques para falar a verdade e sim vai sair daqui a pouco e sim o canal tá mais muito pausado me desculpa mas não se preocupe vai voltar vai voltar e bem legal eu prometo e sim eu acho que aconteceu que se eles ficaram desativados lá mesmo ou eles morreram eu sei lá ou eles bem é ou desfaleceram mesmo eu não sei ele está morto sei lá olha eu não sei o que aconteceu com eles isso vai ser explicado eu não sei se você lembra do episódio do um hobbit amigo que eles conhecem o pix antes do pix falar alguma coisa vocês viram que ele fala antes o não eu sou o jo soares então eu acho que os pais são novos vídeos o vírus do jo soares o que nos pode nos dar a segunda temporada de logos e gladius eu não tenho confirmação certa eu não tenho confirmação certa mas pode ser que estreie esse ano ou não é pode ser esse ano mesmo mas essa é a minha teoria se vocês gostaram um abraço a todos e chá e fui só que não né eu tenho outra teoria a última o que aconteceu com o bebop bom o bebop ele nunca apareceu em logos de gladius ele está aqui e nem aparece no cesto mecânico na verdade essa teoria é bem fácil de explicar porque tipo ou ele não está no cesto mecânico porque a comunidade incrível não tem ele ou ele foi pego pelo vírus ronaldo ou ele está morto ou você sabe o que aconteceu com ele ou ele foi desativado quando estava aqui na epidemia do vírus ronaldo que você lembra que uma hora quando teve o jornal o primeiro jornal incrível news que estava dizendo que o mundo ia ficar sem tecnologia para o mundo e foi desativado acho que ele estava entre as máquinas desativadas ou até com outros robôs eu acho não sei explicar direito pode ser isso alguns outros robôs devem ter sido desativados jogou um insectron cyberdios etc etc é deve ter sido isso mesmo pode ser que esteja certo pode ser que esteja errado ou não eu não sei se o comandante vai confirmar isso então é isso um abraço a todos tchau e fui daqui a pouco voltaremos para a programação normal para a programação normal do Electronics TV um abraço a todos tchau e fui é